Eu estou aqui com o presidente da Câmara, Cléomar Rodrigues, para fazer um agradecimento especial a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido em Itapecuru. E nós vamos começar esse agradecimento pela creche da torre, que foi realmente um desejo nosso de que a creche da torre fosse totalmente restaurada, recuperada e inaugurada, porque é um sonho do bairro da torre e de todo Itapecuru. Então eu quero, neste momento, agradecer ao nosso Deus por nos ter concedido esta bênção. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui juntamente com o prefeito Coroba. Um gesto dele de gratidão. Foi essa obra ser entregue, creche da torre. É uma obra muito importante para essa região. E um gesto também dele de humildade. Agradecer a Deus, porque Deus é o dono de tudo. Deus é todo poderoso e em tudo dá graça. E Ele tem feito isso em toda a sua gestão. Agradecendo a Deus por dar oportunidade e sabedoria a Ele. E por concluir e finalizar as obras inacabadas de Itapecuru. Pois é, nós estamos aqui em frente à creche Tia Gracietti. Uma obra inacabada e que nós concluímos. Mas eu quero dizer neste momento que toda a gratidão, todo o agradecimento, todas as honras e todas as glórias é para o nosso Deus. Foi o nosso Deus que, com suas bênçãos, nós conseguimos, através dEle, a realização desta obra. Então, aqui é o momento de agradecimento a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido à nossa gestão. Bom, estamos aqui com o prefeito Coroba, na creche Tia Gracietti. Agradecer a Deus por dar a oportunidade de Ele estar prefeito e dEle concluir uma obra inacabada aqui no nosso município. Para dar a oportunidade às nossas crianças, para ter um espaço de qualidade, um espaço adequado para poder ter um ensino de qualidade. Obrigado, Senhor, por mais uma vez permitir que nosso prefeito concluísse mais uma obra. Estamos aqui no espaço do idoso. Aqui está sendo construído o espaço do idoso que, em novembro, se Deus quiser, será inaugurado. Mas nós tomamos a decisão, eu e Cleomar, de agradecermos a Deus por mais uma bênção que Ele está concedendo a Itapecuru. permitir que os idosos de Itapecuru tenham o seu espaço, onde eles possam receber a saúde, a educação, o lazer e tudo aquilo que eles precisam na sua assistência. Bom, estamos aqui com o prefeito Coroba, no espaço do idoso, futuro espaço do idoso. Como ele mesmo falou, será entregue em novembro, assim como a bênção inteira. Uma área que estava abandonada, um prédio que estava inacabado, e hoje está sendo transformado um local para receber nossos idosos do município de Itapecuru, e agradecemos a Deus por ter nos dado a oportunidade de estar trabalhando pelo nosso município e pela população de Itapecuru. O nosso objetivo aqui é fazer um agradecimento especial àquele que tem concedido bênçãos e graças a Itapecuru. Nós estamos diante do espaço da criança, um dos equipamentos mais importantes de Itapecuru e um equipamento que não existe em nenhum lugar do Brasil. Aqui, todas as políticas para a infância e adolescência estão aqui. Aqui é o espaço da criança que orgulha o nosso município. Mas tudo isso só foi possível pelas bênçãos e as graças do Senhor. Bom, estamos aqui no espaço da criança com o prefeito Coroba. Um espaço totalmente transformado, mas isso também teve a participação de Deus, porque há permissão dele no espaço da criança, que hoje tem atendimentos a nossas crianças e nossos adolescentes aqui do município. Foi um espaço transformado que foi transformado para receber as especialidades e atendimento a nossas crianças. Agradecemos ao Senhor por dar-nos a oportunidade de trabalhar pelo nosso município. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.